Você está afim de jogar ou conversar comigo pelo Discord? Então não perca mais tempo e entre no nosso servidor. E também, se você não for inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. E deixa aquele like pra fortalecer. Salve galera, bem-vindo para o canal, para mais um vídeo. E aqui eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês. Como vocês viram pelo título, Page of Titans é um jogo, pelo menos pra mim, mais esperado do ano de dinossauro. E calma, pra quem aí não sabe o que é Page of Titans, vou explicar certinho pra vocês. Page of Titans é um jogo de dinossauro que é meio que um simulador. Pra quem aí já viu The Isle, que é o jogo de PC, é praticamente a mesma coisa. Só que a diferença é que esse jogo está sendo desenvolvido desde o começo do ano, né? Pra Android, pra PC e também pra videogame. E essas três plataformas vão poder jogar juntas ao mesmo tempo no servidor. Ou seja, quem joga no PC vai poder jogar com alguém que joga de celular. Quem joga com alguém de celular vai poder jogar com alguém de videogame. E todo mundo vai poder jogar junto ao mesmo tempo. Mas isso ainda não ficou bem claro, né? Se todo mundo vai poder jogar, das três plataformas, vai poder jogar todo mundo conectado juntos ao mesmo tempo. Ou se vai ter algum tipo de limitação. Mas de qualquer jeito, esse jogo está chamando bastante atenção mesmo. Eu, por exemplo, nem sabia da existência desse jogo. Só fui saber através do inscrito que me falou desse jogo. Aí eu comecei a pesquisar sobre esse jogo. E realmente comecei a achar super incrível. Que é um jogo que não tem pra Android atualmente, né? É um jogo de simulador de dinossauro. Porque esses jogos assim, de simulador de dinossauro, são jogos muito legais. E que eu sinceramente queria muito jogar e não tenho pra Android. Esse jogo vai trazer tudo isso. Então por isso que eu estou no hype muito grande pra esse jogo. Esse jogo ainda não tem data de lançamento. Mas está previsto pra ser lançado no quarto trimestre desse ano. Ou seja, lá por dezembro, novembro, final do ano, né? Praticamente. Então, o jogo já está em desenvolvimento desde o comecinho desse ano. E vai ser lançado lá por final do ano, né? E eu realmente sou bastante ansioso pra esse jogo. Porque esse jogo realmente é um simulador de vida real de dinossauro. Que é uma coisa que eu sempre quis jogar. Mas só que só tem pra PC, praticamente, né? E esse jogo vai trazer isso pro Android. Como vocês podem ver aí pelos vídeos, né? O jogo já está bastante bem construído pra Android. E o próprio PC também e as demais plataformas. E eu realmente estou bastante feliz. Porque esse jogo é realmente incrível. E os dinossauros, a jogabilidade, parece que está tudo muito, bastante incrível. E os requisitos pra você conseguir jogar esse jogo, eu pesquisei lá no blog oficial do Page of Titans. Pra descobrir quais são os requisitos, mais ou menos, pra você conseguir rodar esse jogo. E os requisitos são exatamente assim. Android deve suportar Vulkan, né? Pra você conseguir jogar no Android, ele tem que ter Vulkan. E o iOS tem que ter iOS 12 ou superior. E iPhone 6s pra cima ou superior. Android definimos preços pra dispositivos móveis. Mas será em preço competitivo do mercado jogos para dispositivos móveis. Ou seja, gente, pra você conseguir jogar no Android, por enquanto eles definiram que o Android tem que ter a Vulkan, né? E no iOS tem que ter, pelo menos, iOS 12 ou superior. E iPhone 6s pra cima. E o jogo sim. Infelizmente o jogo vai ser pago. Mas como vocês sabem, né? A gente aqui sempre dá o jeitinho de trazer os jogos pra vocês. Então, fiquem tranquilos que quando eu lançar, com certeza, eu vou trazer o Apkai e o ABB. Então, por enquanto, é isso que eu tenho de notícia pra vocês do Page of Titans. É um jogo que está sendo muito esperado por muitos jogadores. Inclusive por mim, eu estou bastante ansioso pra esse jogo. Então, galera, é praticamente esse o vídeo. Eu estou bastante ansioso pra quando sair esse jogo. Esse jogo é um jogo muito promissor, que está sendo desenvolvido desde o final do ano. E quando eu lançar, eu não sei quantos dinossauros vai ter. Mas acho que pelo menos 10 vai ter, pelo que foi falado. Quer dizer, um pouquinho mais de 10, né? Eles ainda estão trabalhando bastante pra adicionar novos dinossauros e novas outras coisas. Eu não sei quanto vai sair a beta, mas talvez saia perto do final do ano, né? Lá por setembro, outubro, talvez saia alguma beta, né? Então, fiquem ligados aí no canal, porque esse jogo é muito promissor. É muito legal mesmo. Esse jogo, com certeza, vai fazer bastante sucesso aí pra Android, pra PC, pra videogame. Então, eu estou bastante ansioso pra esse jogo, porque esse jogo, com certeza, nossa, só pelo que já foi mostrado. É um jogo muito promissor e que promete ser um dos melhores jogos, com certeza. É de simulador dinossauro, logicamente, né? Então, digam aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo. E digam se vocês estão ansiosos pra o Page of Titans. Então é isso aí, galera. Se inscrevam no canal. Falou e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.